Eu prefiro separar esses dois assuntos, porque a abordagem vai ser um pouco diferente em cada ponto. Quando a gente fala de mercado de luxo, o mercado de luxo é diferente do varejo convencional. A gente tem uma preocupação muito maior com a marca, com o valor da marca. Isso não quer dizer que tem maior ou menor faturamento, mas é diferente, tem que ter um cuidado especial. Muita gente me pergunta, às vezes, Marcelo, como é que está o mercado? Como é que estão as vendas? Porque eu sou um profissional comercial há muito tempo. Eu falo, olha, não sei, não sei, porque pelo mercado de luxo, você não tem um parâmetro, não existe a mesma curva que existe no varejo convencional. Então, muitas vezes o mercado está muito bom, às vezes o mercado não está, mas o mercado de luxo, exclusivamente, ele não tem tantos efeitos. Que são os efeitos macroeconômicos, problemas com juros, etc. Não tem um impacto. Situações de meios de pagamento, não tem esse impacto diretamente. Tem muito a ver com a marca e o prestígio da marca e qual é o posicionamento daquela marca. Então, eu dividi aqui, gestão de produtos. Eu não quero responder nada disso, eu coloquei três perguntas aí, que eu vou, mais para a minha orientação, para a gente poder falar um pouco sobre isso. Como definir o modelo de operação do negócio quando há loja física em online? Então, essa é uma discussão, essa discussão vai continuar para sempre, mas quando você tem uma loja física em online, o que você tem que observar de primeiro, para poder definir qual é o seu modelo? Antes de você começar a operar, ou mesmo quando você já está operando, como é que você vai mudar o seu modelo, ou se precisa mudar? Qual a política de preços, sortimento e clusterização para cada unidade de negócio? Bom, a gente tem que ter uma política clara para poder trabalhar com loja física e online ao mesmo tempo. E sortimento é um mix total dos produtos, e clusterização é para onde aquele produto, aquele sortimento vai, quais lojas vão receber aqueles produtos. E como é operar essa diversidade, essa diferença entre a loja online e a loja física. E aí a segunda parte, falar de desafios do luxo. Então, experiência de compra no luxo, a marca empresta poder, vou falar um pouco sobre isso. No mercado de luxo, o serviço é um dos principais pilares estratégicos do negócio. Como fazer online? Então, quando você entra em uma loja física do mercado de luxo, você tem uma recepção diferenciada, você tem um script de atendimento, você tem um café, tem um pão de queijo, etc. E você, no e-commerce, não consegue oferecer isso. Mas qual é o cuidado? O que a gente consegue fazer no e-commerce? E como ingressar no mundo online sem perder o valor percebido da marca? A marca de luxo, você percebe muito bem quando entra em uma loja de luxo. Mas no e-commerce, isso não tem a mesma percepção. Então, quais são alguns cuidados que se deve ter para que você possa manter esse valor? Bom, começar a falar de gestão de produtos, para cada perguntinha aí, como definir o modelo de operação, o primeiro ponto é, nós temos três modelos. Se você tem uma loja física e uma loja online, você pode operar com um catálogo virtual. Então, eu tenho minha loja física, estou decidindo por ter um e-commerce, e que modelo que eu vou adotar? Ah, posso adotar simplesmente um catálogo virtual, uma loja que pode até ter preços, tem a minha coleção, ou não tem uma coleção, ou é um mix de coleção institucional, mas que não vende. Então, ali é só para você ter um contato a mais com o seu cliente, mas você não necessariamente faz e-commerce, você não vende pela internet, não tem comércio. Tabela de preço única. Então, você ter uma única tabela de preços, tanto para a loja física como loja online, ajuda muito na gestão do negócio como um todo. Por quê? Quando você tem uma loja física operando o mesmo preço da loja online e vice-versa, o vendedor da loja física não vai ter argumento do tipo, ah, eu não estou vendendo porque o online tem autonomia, ele faz o que quiser. Então, isso é uma coisa que tem que se pensar. E, dentro da tabela de preço única, também tabelas de desconto única. O desconto que funciona para a loja física também funciona para o e-commerce. E no e-commerce com vida própria, você pode optar por ter um e-commerce com vida própria, tendo loja física, quando você realmente é no mercado competitivo. Então, é difícil você não ter vida própria no e-commerce, vida própria que eu falo é gestão de preço, gestão de imagem, tudo na mão de uma gestão exclusiva do e-commerce. Quando você tem um negócio competitivo, vende coisa competitiva que a pessoa facilmente compara no mercado, compara preços, não tem jeito, tem que ser uma gestão específica. Preço único, ou vida própria, é o que eu falei. Então, você trabalhar com uma tabela única, com autonomia de desconto para e-commerce, então, você pode optar, tem uma tabela única, mas o meu e-commerce vai ter 10, 15, 20% de autonomia, para poder trabalhar em cima daquela tabela. É um modelo que se pensar, isso no mercado de luxo é um pouco mais complicado, mas no varejo convencional funciona. sortimento, você vai definir sortimento da loja física e do e-commerce. Então, coloca o que no e-commerce? O que eu trago da minha loja física para o e-commerce? Você pode levar todo o seu sortimento, você pode segmentar, eu trabalho com perfumaria e trabalho com itens para casa, presentes, lista de casamento. Não, só vou levar perfumaria para o meu site. Só vou vender perfumaria, é um nicho que eu acredito mais, no e-commerce. Então, essa decisão faz parte desse modelo, do desenho da gestão do produto, e do negócio. Dentro do sortimento único, quando você opta, quando você tem uma gestão de loja física e online, e você opta pelo desenvolvimento único, uma única área de compras, ou uma única área de desenvolvimento, você tem sinergia. Você reduz seus custos. Por quê? Porque você tem um desenvolvimento, e também você evita desgaste. Há muito desgaste no desenvolvimento de produtos, quando a loja física resolve fazer desenvolvimento, e o e-commerce também resolve fazer desenvolvimento, separados. Pode até a compra ser separada, mas principalmente o desenvolvimento é muito delicado. E o sortimento partilhado? Quando uma loja tem um sortimento um pouco maior do que a outra. Tanto faz. Tanto a loja física pode ter um sortimento maior que o e-commerce, e vice-versa. Então, o e-commerce tendo um sortimento maior, como é que faz essa gestão? Qual é a dificuldade de fazer essa gestão entre loja física tem um sortimento X, o e-commerce tem um X mais Y. Quem que faz? Porque a gente está falando aqui que, se unificar a gestão de desenvolvimento e de compras, eu tenho sinergia. Mas, quando eu tenho mais produtos no e-commerce, ou mais produtos na loja física, eu começo a perder essa sinergia. O que fazer? Essa sinergia que eu falo, é uma sinergia completa. Então, quando você está à frente de uma loja física, e tem o seu e-commerce acoplado, se você não tiver sinergia nesse negócio, no desenvolvimento, na compra do produto, você começa a perder. Começa a perder por quê? Porque os custos começam a duplicar. Isso é não só uma experiência própria, mas uma experiência de observação do mercado. Eu trabalhei já no grupo Pão do Açúcar, trabalhei na Tokstok. Eu observei a mesma coisa nas duas empresas. A dificuldade que tem, existe uma facilidade grande quando você compra separado, por quê? Porque tem autonomia de gestão, mas você tem dificuldades, principalmente no desenvolvimento de produto. Começa a ter problema e dificuldade em definir qual marca, qual é a marca que eu vou colocar no meu produto final. Então, é uma coisa a se pensar. Esse único desenvolvimento e compras. E o site comprando os produtos com exclusividade? Porque quando eu falo de sinergia, tá, mas aí o meu comprador da loja física, o meu comprador geral vai comprar itens que são vendidos só, exclusivamente no e-commerce? Não. É muito difícil fazer isso. Porque quando você tem um comprador focado no negócio, e ele tem, ah, eu tenho que comprar liquidificadores e geladeiras para o site. Só isso. Ele acaba negligenciando. Ele acaba deixando isso de lado. É importante ter um gestor no e-commerce para comprar esses itens, que são itens exclusivos. Então, quando você vai desenhar o seu desenho operacional, da sua cadeia de produtos, de como você vai desenvolver isso, é importante pensar em tudo isso. Bom, a regra é simplificar onde dá para simplificar. Eu estou falando, gente, de um negócio que você tem uma loja física e também tem um e-commerce. Quando você vê isso de forma separada, é claro que você tem que entender o negócio, o seu negócio exclusivamente. Mas quando você tem ele integrado, é importante simplificar. A sinergia é onde puder fazer. Muita gente caminha para ter um negócio de e-commerce absolutamente autônomo, desde o começo. A empresa ainda é nova, já nasce um braço de e-commerce completamente exclusivo, com uma gestão própria. você está dobrando custos. E eu vejo, muitas vezes, empresas grandes que começam a ter, inclusive, áreas corporativas separadas. Então, imagina. Então, começa a ter contabilidade, RH, etc. Começa a multiplicar essas despesas. E a gente está falando hoje de e-commerce, que é um negócio de difícil lucratividade. Quem está no e-commerce, de verdade, sabe o quão difícil é entregar a última linha desse negócio. E aqui, esse modelo de reabastecimento pela demanda estimada, muita gente, na gestão de produtos, tem muita dificuldade de entender a curva de produto. O que eu preciso comprar? Em que momento eu preciso abastecer a minha loja? Então, é importante entender que é preciso enxergar para frente. Não adianta ficar só fazendo reposições, reposições de produto, o que vendeu no mês passado. Você tem que ter um plano, por mínimo que seja, uma planilha de Excel, algo que você consiga entender como é que está o futuro. Como é que vai ser novembro, dezembro, baseado no plano passado, baseado no plano presente, mas que você crie um processo de reabastecimento interessante nesse sentido. Quando você tem ainda mais lojas, e-commerce e física, é muito provável que haja, inclusive, uma diferença grande de comportamento nessas vendas. Então, o mais importante ainda é você ter muito cuidado nessa reposição. Falar agora um pouquinho do desafio do luxo. De tudo que eu falei, gente, da gestão de produto entre loja física e online, eu vou agora acoplar um pouco da experiência do luxo, o mercado de luxo. ele é muito diferente do mercado convencional. Tem gente que fala, mas varejo de luxo não é varejo. Varejo de luxo é você gerir uma marca na internet. Você colocar a sua marca lá e sempre ter um posicionamento claro, você não precisa ter todos os produtos da linha, ou se você tiver todos os produtos, você pode ser bem morno. Mas não é isso, gente. Se você entra no negócio de e-commerce, de vender pela internet, você tem que fazer aquilo funcionar. Então, aquele comércio tem que funcionar, com certeza o acionista vai perguntar como é que está, onde a gente vai chegar, qual é o plano para aqui 3, 5 anos, qual o investimento que eu preciso colocar. Então, você tem, ao mesmo tempo, uma gestão cuidadosa da marca para fazer e, claro, entregar resultado no e-commerce. E como fazer isso? Quando você tem um varejo convencional, faz promoção, e-mail, marketing, coloca no wall, etc. No luxo, não dá para fazer da mesma forma. O funcionamento não é esse. O produto de luxo, antes de ser um produto, a personificação do poder. Então, o que é isso? Bom, eu uso aquele produto? Eu posso. Então, estou usando uma roupa, ele mostra para o outro que ele pode. Eu tenho, tenho uma Ferrari? eu posso. Eu tenho, eu sou mais. Então, o luxo está vinculado, está ligado diretamente à satisfação. E luxo, gente, ele é inspiracional. Então, marcas que não são de luxo, também olham para o luxo e falam, olha, vou fazer melhor. Amanhã, eu vou fazer isso. Olha, eu tive um atendimento impressionante, vou botar isso na minha loja. Então, o luxo, além de atender aquele público específico, ele ainda serve de forma inspiracional para todos os outros negócios. A marca de luxo, ela é sensível, muito mais sensível do que qualquer outra marca. Por quê? Se você tiver qualquer problema com qualidade, qualquer problema na experiência do cliente, na compra do produto, ou você perdeu aquele cliente, ou você criou um ciclo, um espiral negativo de reclamações ou de situações ou de comentários, principalmente nas mídias sociais. O mercado não é um mercado grande. O mercado de luxo no Brasil hoje, ele é pequeno. Não existe estudo. Não adianta colocar números aqui, porque não existem. O mercado de luxo no Brasil é pequeno, ele está expandindo, o Brasil, o luxo já não está limitado às grandes capitais, às metrópoles, ele está em pequenas cidades do interior, ele vem crescendo, mas ainda é um mercado pequeno. Então, quando você fala de produtos com qualidade, e se você não entregar essa mesma qualidade para o cliente, problema. Isso se multiplica rapidamente. Não dá para enrolar, não dá para ir lá no reclame aqui e falar, não, olha, eu resolvi o problema, isso você vai ter que tratar sempre antes, vai ter que ter muito cuidado. Não dá para ser mais ou menos. O DNA de uma marca de luxo, muitas vezes, não é só o nome, estou usando Prada, estou usando Hermê, estou usando Tiffany. A própria embalagem, ela já traz o DNA. Você vê que existem cores definidas em alguns negócios. Então, isso também já mostra o posicionamento. Fala, olha, eu bato o olho naquele laranja, já sei que aquele laranja é da Vivi Clicô. Então, o cuidado, existe uma padronização e um cuidado extremo e extenso com a marca. Aqui é uma, é a vitrine da loja da Tânia Bulhões do Shopping Cidade Jardim. Então, você vê lá, no fundo, uma loja, uma loja toda clara, ali tem louças, tem produtos de presentes para casa, de lista de casamento, e aqui tem a perfumaria. Então, você vê que tem um banner com uma foto, uma foto produzida, não existem fotos estilo, as fotos estilo são pouquíssimas que se usam. A grande maioria são fotos produzidas. Por quê? Porque você cobra mais e tem que entregar mais, inclusive na foto. E quando você sai da loja física, onde o cliente está passando na frente da sua loja e está vendo a vitrine, você indo para o e-commerce, você tem um banner que também chama a mesma atenção que a vitrine. Existe um padrão, um padrão de produção, inclusive, nas fotos, ele segue uma linha muito delicada no desenvolvimento do produto, que passa pelo desenvolvimento e produção da foto, que passa, onde que eu vou usar essa foto, como é que eu vou usar, como é que eu replico a minha vitrine no meu e-commerce. Então é uma série de detalhes que precisam ser observados. Aqui eu já falei que o mercado do Brasil é limitado, mas é importante entender muita gente, ah, eu quero montar um negócio de vender produtos de luxo. Tem sites, inclusive, que estão vendendo produtos de luxo pelo e-commerce. Qual que é a dificuldade? A dificuldade é a gente ir nessa marca, entregar o que a pessoa quer perceber. Ela está pagando por aquilo, ela precisa perceber aquilo, porque senão você vai fazer uma venda só e depois ela vai para uma loja física. Porque ela quer perceber, ela quer ter aquele momento da compra. E dependendo do item que você colocar, vai ser um furo na água, porque o brasileiro viaja, esse público que tem grana, ele viaja muito, então ele compra muito fora do país. Ele compra, muitas vezes ele não compra nada aqui. Então, você tem que selecionar muito bem os itens que você vai colocar no seu site, para justamente não incorrer nesse problema. O problema é que você não vai ter cliente para comprar. No Brasil. Ou, vai ter? Vai ter. Mas no interior, gente, é uma operação cara para você. Bom, qualquer ponto de contato é relacionamento. Não dá para tratar o ponto de contato como telemarketing. Você ligar, abrir, conversar qualquer coisa, desconversar e, olha, seu pedido, eu não sei, vou procurar. Não. Tudo é ponto de relacionamento. Tudo é relacionamento com o cliente. Ele espera que você tenha uma resposta e, se você não tiver uma resposta, ele espera que você ligue de volta. Então, tudo isso tem que funcionar. Não adianta entrar nesse mercado se você não tiver esse plano todo montado. Padrão de qualidade no script de atendimento, no suporte, na embalagem, na entrega do produto, no e-mail marketing. tudo é percebido com amplitude. A pessoa paga mais e espera muito mais. Já falei disso. Foto de alta qualidade, produções exclusivas. Produções exclusivas é chamar alguém para produzir uma mesa, produzir uma foto com você, ou um grande fotógrafo para produzir uma foto. Coisas que vão multiplicar nas mídias sociais. desenvolver peças exclusivas. Ter muito cuidado com a história, a qualificação do produto. Eu costumo brincar com a minha equipe que tem que tirar lágrima do cliente. Quando ele lê aquela historinha lá, o produto nasceu em Limoges, na França, a pessoa tem que quase chorar, porque, para ela comprar aquele produto àquele preço, ela tem que quase chorar. Então, aquela história tem que ser perfeita, tem que ser uma história incrível. Qualquer negligência é perder ou morrer. e aos poucos ir morrendo. Você vai matando a sua marca, o que é o pior. Você perde a venda, você perde como negócio e morre como marca. É muito sério. E o cuidado com as redes sociais que o público é pequeno. Então, para multiplicar é muito rápido. Não é aquele ah, eu tenho um milhão de pessoas que vão comentar. Não, não precisa de tudo isso. A gente está falando de poucas pessoas aqui. Se a gente pegar a nata, o A, você quer alcançar um público A, é um público pequeno. Então, se você causar um problema com um, você vai causar um problema exponencial muito rápido. Então, quer entrar no mercado de luxo, quer entrar no e-commerce de luxo, tem que tomar muito cuidado. bom, o cliente precisa perceber o valor desde a entrega do produto. Aqui eu coloquei um mimo online, que é, que tal saber de lançamentos exclusivos? Como é que você chama e fala, olha, por que você não se cadastra no meu site? Por que você não compra no meu site? Porque você vai ter acesso a coisas exclusivas, a coisas que você não teria se você não fosse um membro, se você não fosse membro desse clã. então ele trata, a partir do momento que ele se associa, ele vira amigo lá no Facebook, ou que ele compra uma coisa num site de uma marca de luxo, ele começa a falar, pô, agora eu sou, eu sou mais, porque eu estou comprando, eu estou conseguindo, eu estou me permitindo, eu estou podendo. E quando ele recebe esses mimos, ele entende da mesma forma. Receber os presentes em casa, como se tivesse comprado na loja. Olha que desafio. Como é que você entrega uma sacola com um produto dentro, um cartão, prontinho para a pessoa passar a mão naquela sacola e levar e presentear alguém. Ou ele se dá de presente aquilo. Ele receber em casa, uau, que presente me dei. É um desafio, mas é um desafio que no mercado de luxo você tem que vencer. É muito difícil. Você entregar um produto em um campo grande, onde o cliente vai tirar da caixa parda e vai tirar uma sacola em perfeitas condições, então, tem que pensar em tudo isso. Não dá para mandar em uma caixinha parda o produto jogado lá dentro no meio de um monte de papel picado. O produto, a experiência vai até o momento que ele pega aquela sacola na mão. Na Tânia Bulhões, a gente tem a experiência de muitos clientes, depois que recebem em casa, eles tiram foto do presente e postam na internet. daquele presente que ele se deu, muitas vezes. Se dar presentes, poder fazer. Então, você como... O mercado de luxo tem esse... esse diferencial. Você tem uma loja no e-commerce, você tem uma loja física do mercado de luxo, muitas pessoas compram aquilo se dando de presente. ela compra... Vou comprar um lustre, vou pagar 150 mil reais no lustre, estou me dando de presente esse lustre. E muitas vezes ela espera receber aquele presente em uma embalagem impecável, como se ela fosse realmente presente a alguém. Então, são diferenciais que fazem da marca de luxo muito mais como uma marca comum. Elas são marcas que duram muito mais do tempo. Se a gente pegar cada uma daquelas marcas que eu mostrei, são marcas muito antigas, são marcas de mais de 100 anos, são marcas que conseguem ao longo do tempo permanecer amarradas num padrão, num padrão de qualidade muito forte, não tem grandes liquidações, tem marcas que não fazem liquidação, nunca fazem liquidação dos seus produtos, ou quando fazem um ou dois produtos, realmente é algo extraordinário. Você nunca vai ver uma marca de luxo participando do Black Friday. É um mercado muito distinto. Obrigado, gente. Tem alguma pergunta? Eu quis dar aqui um overview do que é o mercado de luxo. Ele é muito mais profundo do que isso. Cada um que quiser conhecer um pouco mais desse mercado, acho que o mais bacana é você escolher uma marca e entrar e estudar essa marca de luxo. Como é que ela surgiu, há quanto tempo, o que ela fez, como é que ela vem se movimentando, porque o mercado de luxo ainda não tem um estudo aprofundado. No Brasil começou um estudo, isso vem, está crescendo, marcas internacionais estão entrando no Brasil, mas ainda estão patinando, então a gente ainda está patinando, por quê? Porque o brasileiro compra muito fora, então a gente ainda está num caminho que para quem quiser entrar e entender mais a fundo isso, é importante escolher uma marca e ir a fundo. Obrigado. Marcelo, muito obrigado. Pessoal, palmas para o Marcelo. Obrigado.